Falar de Maracanã pra mim é falar de realização de sonhos, em especial foi a final do Campeonato Carioca de 99, Flamengo e Vasco, e um jogo que a gente sabia que seria definido nos detalhes. A nossa maior estrela se machucou e teve que sair do jogo, que foi o Romário, perdemos ali a nossa referência, e aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, uma falta ali que Mauro Galvão fez no Caio, eu sabia que aquele era um momento especial, e nos reunimos ali, eu, o Beto e o Flávio Baiano. Vai pra Câmara, seu time do Flamengo, partiu o Rodrigo Matheus, passou pela bandeira, gol! Foi só, saiu pra vibrar, saiu pra comemorar, e uma emoção alucinante, indescritível pra mim ali, tá no Maracanã lotado, perante a torcida do Flamengo, aquela torcida maravilhosa. Hoje a festa é do Flamengo, que vibra e canta o som de é campeão, no ritmo de Rodrigo Mendes. É, Rodrigo!